Vou mostrar agora aqui como é um pouco do tratamento aqui no criador. Essa é uma fêmea jovem, primeira postura. Felizmente, só nasceu um peluquinho, o outro morreu dentro do linho. Ela dá conta tranquila de um filhote, mas eu gosto de ajudar, porque eu dou um suplemento, né? Coloca um pouco de vicar gordo na farinhada, que já ajuda bastante o filhote. Nesses primeiros dias aí, ele tem um apetite fora do normal. Essa é a manha, bem tranquila essa curioa. Curioa nova aí, de um ano e meio. Tem muita raça aí, muita genética boa. Isso aí. Criador de talismã aí, 2012. Valeu.